Meninas, tudo bem? Aqui é a Vera da Página Luxos de Bebê e Bordados. Vim mostrar pra vocês esse lindo kit da Maria Eduarda, com o tema mais pedido do momento novamente, que é essa ursa bailarina, com sainha de tule e também com as borboletinhas 3D. Esse kit vai continuar aqui na minha cidade, mas eu vim mostrar pra vocês como que ele ficou lindo e maravilhoso. Então aqui, olha, com esse lindo laço maravilhoso, tem essa manta de piquê, com dois babados. Vocês já sabem, quem me acompanha, ela é toda forrada. Aí tem também aqui, essa toalha aveludada. O capuz dela também é forrado. E ela por dentro também é forrada de fralda. E aí tem essas duas fraldas grandes que faz o jogo. Deixa eu mostrar aqui a toalha por dentro, que ela é toda forrada. Aí as fraldas, a de boca ela é dupla, passada um viés em volta. Agora é dessa maneira que eu tô fazendo, né, pra agilizar o tempo, que é muito curto. Então, todas são passadas viés em volta. Aí tem um lindo bode, esse daqui é um RN. Uma ótima opção de presente também, gente, que tá com preço ótimo. Aí também tem aqui, ó, o coeiro, que também serve como uma manta, bem mais fresquinha. Ela é 80 por 80. A manta, ela é 90 por 90, o coeiro é 80 por 80. Aí tem mais outra toalha de banho, essa é de fralda, não tem bordado no capuz. Mas ela é feita com duas toalhas, pra ela ficar mais grossa, porque ela é da Kramer. E o capuz dela também é forrado. Aí tem aqui essas duas fraldinhas, que eu tava à pronta entrega. Ela veio aqui, essa vovó veio aqui, eu mostrei pra ela. E ela já separou essas duas aqui pra ela. Olha só que charme, gente, essa leoa. Os babadinhos, aqui a menininha com o gatinho. Uma graça, né? E aí tem também aqui um babador. Um babador lindo. Aqui nessa toalha de fralda, de um lado tá escrito o nome dela, né? Com uma coroa, do outro lado ali a ursinha. Como eu falei, não tem bordado no capuz. Já a veludada, ela já tem bordado no capuz. Então, se você gostou, quiser encomendar, é só me chamar no WhatsApp, tá? Que eu vou deixar na descrição do vídeo. E quem quiser ver mais opções de estampas, opções de desenhos, é só tá me chamando. Essas aqui são minhas redes sociais. Dá um print aí, me segue. Tá? Eu envio pra todo o Brasil e até pra fora do Brasil também. Espero que vocês tenham gostado. Deixe um comentário, compartilhe. Fiquem todas com Deus. E até a próxima.